1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Pra começar, a gente vai ter que tá puxando a redstone de todos aqui, que não vai ser fácil, né mano? Pera aí mano, primeiramente eu quero ver se ele toma o final de redstone se ele tiver um bloco abaixo, só. Beleza, ainda tem aqui. Pronto, esse aqui é o último, né mano? É, eu acho. Não, ainda não. Esse é o último. Pronto, o último aqui, né mano? Então a gente já pega a terra aqui e bota aqui. Beleza. Agora a gente vem aqui. Será que se a gente ligar? A gente já me levantou. Não sei, não sei. Depois eu vou coxar. Ah, deixa eu ver. A casinha, mas não vou contar com isso aí, não. É, eu vou dar o corte lá, porque vai demorar pra caramba. Beleza, agora eu vou coxar aqui. É, e, pô, aqui se já tá funcionando. Ele já tá funcionando. É, mano, não passa energia, né mano? Então eu vou tá descobrindo aqui uma forminha, né mano? E como fazer isso. E eu já volto. Voltei aqui e já tenho em mente, né mano? Uma nova forma aí. Que a gente vai tá fazendo, né mano? Pra poder... É... Interligar aí os paranavezinhos, né? Então a gente vai tá... Interligando aqui, né mano? Eu tava pensando aqui e vi que dá de boa, né mano? Pra gente que tá fazendo isso. Aqui, ó. Porque lá... Aff, mano. Ele quebra mais rápido com a... Fá. Eita, lag. Eita, lag. Nossa, mano. Eu não tenho que fazer essas nerds aqui. Beleza, será que ele tá puxando boa, moleque? Gente, ele não precisa nem gastar... Nerdstone com essas... Porcaria aqui, mano. Suas farms gastam a energia da... Poxa, mano. Beleza, bora só quebrar mais um aqui. Agora, quebrar aqui. Já quebra. Beleza. Quebra aqui. Sabia, né? Beleza. Agora a gente só passa a registrar aqui, né mano? No cantinho. Nada complicado, né mano? Essa farm. Futuramente, eu não vou tá fazendo tutoriais nem vídeo mais, né mano? Eu vou tá fazendo de outra forma aí. Pera. A gente poderia botar uma pedrinha dentro em cima. Passar registrando por aqui. Então, a gente não vai precisar... De nada aqui, né mano? Então... Já fecha isso aqui, né? Beleza. Já fecha aqui. Beleza. Então. What the fuck, mano? Cês tão vendo isso? Ah, esse é o botão. Por isso que era uma largadinha, mano. Andando, tá ligado? Pronto. Aqui, mano. Aqui a gente pode já... Aqui já pode ser... Ah, pô mano. Começou a chover. Aqui a gente já pode tá botando... É... Como é que se diz? Pronto. Puxa aqui. Beleza. A gente já quebra aqui, né mano? É o botãozinho ali, mano. Se eu... Voando aqui, apesar que era uma largadinha. A gente já vai ficar tipo... Nossa, mano. Tô usando nenhum Adam, tá ligado? E tá... Fazendo essas... Coisas aí. É... Realmente vai ficar mal ali. Mas a gente dá no sujeito. É... Puxa a redicione aqui, né mano? Beleza. A casinha eu vou tá fazendo em off, né mano? Senão vai demorar pra cacete, né? Mas como vocês podem ver, já tá... Funcionando aí, né mano? A nossa... Vozinha aqui. Eu não vou gravar... É... Fazendo a casinha. Porque é... Não vai ser preciso no tutorial, né? Então, só basta a gente... Pegar o cacau aqui, né mano? Botando aqui tudo. Futuramente eu vou querer deixar ela altamente. Automática. Só vou precisar... Aqui já tá, né? Automática. Mas... Eu prefiro aqui... Ser um negócio mais automático, tá ligado? Nossa, mano. Agora vamos aqui. Chega aqui. Vamos quebrar essa redicione aqui, né mano? E bom, né mano? Como vocês podem ver... É só pisar aqui, né mano? Ele já... Já tira tudo aqui, né mano? Pra nós. Automaticamente, né mano? Então, esse canto aqui, né mano? Que eu fiz... Vai ser só pra... A gente tá... É... Fazendo essas flames assim... Pra não tá pesando no nosso mapa, né mano? Mas bom... Aí mano, ficou bem bonitinho. Eu espero que vocês tenham gostado... Pra caramba, né? Deu um pouco de trabalho... Pra tá criando assim, né mano? Porque... Eu não planejo... É... Antes... Ah, não. Vai... Eu vou fazer aquela farm ali... Vai ser assim e assim. Não. Por incrível que pareça, mano. É... Eu pego... Tem a ideia de gravar o vídeo. Ah, não. Vou gravar o vídeo, tá ligado? E pronto. E... E vou... Criando, mano. As coisas. Sem saber de nada, tá ligado? Por isso que muitas vezes... Meus vídeos... É... Eu não posto o vídeo. Porque é tipo... Vou fazer um sistema ali. Aí pá... Aí não sei, tá ligado? Não consigo achar um sistema certo. Aí... Nossa, não. Perdeu o vídeo. Aí eu perco o vídeo. Aí beleza. Aí depois eu crio de novo. E tá noite acendo. Para o cacete, mano. Mas bom, né? Vamos dormir aqui. Esse porco de merda não tá. Vou seguindo aí. Mas bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado bastante desse básico tutorial aí. Na nossa querida série aí, né mano? Para vocês foi um vídeo bem básico, né mano? Acho que demorou um pouquinho, mas... Valeu a pena, mano. Para quem não sabe mexer muito com o Redstone aí. É... Foi... Um bom... Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado pra caramba. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Valeu. Falou. E fui.